Oi, mermotinhas! Vou mostrar pra vocês como usar o seu cupom de desconto. Escolha o seu prato. Depois de escolher o seu prato, clique em pedidos. Para aplicar o cupom, entenda. Se aplicar, usou. Se cancelar o pedido, usou. Se entendeu, clica. E bora aproveitar o desconto. Clique aqui e coloque o seu cupom. Aplique o cupom. Se aparecer esse recadinho aqui, cupom aplicado e desconto dado. Se precisar de ajuda, só gritar a Rose. Mandando mensagem pro número 11 990250226 ou vir aqui no nosso chat e fazer uma pergunta.